Não quero saber Se tu me criticas falas a minha vida Eu não quero saber Passo o meu dia a dia a fazer melodias Não falas porquê, porquê Tu que criticas falas a minha vida Eu não quero saber Não quero saber Porquê sou cigano Porquê sou cantante Porquê eu canto Porquê tu não bailes Bailes O dia e a noite Paso bailando 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 De dia e de noite Sigo bailando Bailando Como você De dia e de noite Sigo bailando 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 Com você Bailando 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 Porque sou cantante Porque sou cantante Porque sou cantante Porque eu canto Porquê tu não bailes 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 O dia e de noite Paso bailando 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 com os três, bailando com um cigano, bailando com um cubano, bailando com um cigano, ai mare, ai mare. O dia e a noite passo bailando, 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 de dia e de noite sigo bailando, bailando com você, de dia e de noite sigo bailando, 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 de dia e de noite sigo bailando, bailando com você. Tchau.